Hoje nós queremos abordar a terceira parábola que Jesus contou sobre a questão do capítulo 15 de Lucas. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Nosso Pai, a nossa mente é muito diminuta. Nós não compreendemos as realidades espirituais simplesmente pela razão. E nós rogamos ao Teu Espírito que alargue mente e coração para tanto falarmos como ouvirmos a Tua Palavra. Que o Senhor trate com cada pessoa aqui, espalhada por este planeta. Pessoas que estão plugadas pela internet, para que cada uma delas tenha a revelação do Teu Espírito. Cada um de nós possa receber do Teu Espírito a suficiência da pessoa de Cristo. Nós pedimos isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 15 de Lucas, Jesus conta três parábolas. E isto aconteceu em virtude de aproximarem-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Havia uma resistência muito grande do povo judeu contra algumas categorias de pessoas. Os judeus, eles não gostavam nem de publicanos, nem de pecadores, como se pecadores eles não fossem. Mas eles consideravam os gentios e pessoas de vida não compatíveis com a ética da lei. Pessoas pecadoras que não poderiam participar da sinagoga, das reuniões com eles. E muitas destas pessoas, o evangelista diz que aproximavam-se de Jesus. Jesus tinha uma atração e eles se aproximavam para ouvir. E enquanto isto, os fariseus e os escribas, que era uma classe radical, eles faziam parte da pirâmide mais alta da governabilidade do povo judeu e também da orientação religiosa, eles murmuravam. A frase deles é este recebe pecadores e come com eles. E por causa disto, Jesus conta três parábolas que nós já vimos aqui nestes dias atrás, alguns domingos atrás, nós vimos as três, as duas primeiras. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Mas vamos começar aqui, então, olhando o versículo 11, os versículos 11 e 12 de Lucas 15. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Como nós havíamos dito, essa é a terceira parábola que Jesus contou e que fala, a meu ver, da trindade se envolvendo na salvação dos perdidos. Já vimos as duas primeiras que apontam para o filho e para o Espírito Santo nesta ordem. em busca da redenção dos perdidos. Agora nós precisamos abordar a história do pai. Eu creio que o filho, a parábola do filho é da ovelha perdida, ele deixa as 99 ovelhas lá no deserto e vai atrás da perdida e quando ele a encontra ele fica todo alegre e coloca nos ombros e nós já vimos ali e aquela posição dos ombros é como o pecador que estava na cruz com Cristo, sendo crucificado com Cristo, morrendo com Cristo e ressuscitando com Cristo para uma nova vida. A parábola da dracma perdida ela reflete aquele aspecto de que o pecador está morto e ele não tem condições de ser achado. A ovelha ainda estava viva, mas o pecador aqui está morto, é uma figura e a luz que é acesa é uma forma da parábola de revelar a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e que a palavra de Deus é o foco que o Espírito Santo usa para achar aquele que estava morto em delitos e pecados. Então, busca a ovelha perdida, o Espírito Santo convence o morto espiritualmente e agora nós temos aqui a parábola do Pai. Deus o Pai é descrito aqui como um homem que teve dois filhos. o filho mais novo chamado de pródigo tipifica o pecador rebelde que um dia se arrepende enquanto o filho mais velho ilustra o pecador que se acha digno como os fariseus e os escribas estes se achavam filhos de Deus por criação mas eles não são filhos de Deus por redenção. Uma coisa é Deus é o criador de todo o universo e é o criador de todos os homens e num sentido ele é o Pai de todos os homens no aspecto criacionista porque é dele que vem em todos. Mas o homem se despencou o homem caiu o homem se tornou um ser rebelde e foi para para viver por conta própria. Então ele precisa ser regenerado e redimido para voltar para Deus. E nesse aspecto é que nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus por redenção é diferente de filho de Deus por criação ou simplesmente criatura divina. Eu um dia eu era uma criatura criada na igreja educada na igreja vivendo na igreja mas eu não era filho até que veio a revelação do Espírito Santo da minha morte e ressurreição juntamente com Cristo e eu ganhei um outro estágio de vida. Agora eu não sou só criatura eu sou filho faço parte da família de Deus. Agora essa parábola é chamada também de palavra do filho pródigo mas eu tenho a tendência de discordar desse título porque ele não faz parte do original nem existe essa palavra pródigo em si é o filho mais novo e eu eu acho que a parábola realmente é como diz o versículo um pai que tinha dois filhos e a figura principal dessa parábola aqui é o pai que tinha dois filhos pródigo é aquele que é imprudentemente extravagante que gasta dinheiro desperdiçando tudo esse filho ficou cansado da casa do seu pai e decidiu que queria sair ficou enfadado e ele mal podia esperar que seu pai morresse portanto pediu a sua parte a parte da herança antes do tempo agora o que é impressionante é que o pai distribui a seus filhos a parte apropriada esse pai aqui pode ser chamado de sui generis fora do comum porque os pais normalmente não dão aos filhos essa regalia toda mas esse pai ele abre mão e dá ao filho o que ele não tinha direito ainda ainda que fosse herdeiro a herança só poderia ser recebida depois que o pai morresse os versos 13 e 14 eles dizem o seguinte você que tem a bíblia por aí ou que está acompanhando pelo tela diz alguns dias depois o filho mais jovem arrumou as coisas e se mudou para uma terra distante onde desperdiçou tudo que tinha por viver de uma forma desregrada quando o seu dinheiro acabou uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade é o sustentáculo daquele rapaz era a parte monetária como muita gente que tem como substrato como fundamento da sua sustentação o dinheiro as suas riquezas os seus recursos mas estas elas têm tempo de validade principalmente dinheiro como diz a história dinheiro não leva desaforo quando você gasta gasta e não não protege uma parte ele ele evapora é até bom nesse tempo que nós estamos passando é bom a gente está observando e precisamos ter cuidados com com aquilo que é superfluo com aquilo que não é necessário é fazer uma reconstrução dos nossos dos nossos critérios as nossas avaliações e chegou o ponto que a base de sustentação do rapaz acabou logo depois este filho mais novo partiu para um país distante e gastou todo o seu dinheiro livremente em prazeres vinculados ao pecado ele gastou uma versão de dissolutamente sem nenhuma sem nenhum critério sem nenhuma avaliação assim seus fundos acabaram uma depressão severa tomou conta da terra e ele se viu como indigente o único emprego que conseguiu foi como alimentador de suínos um trabalho dos mais desagradáveis para judeu o judeu comum da época não admitia isso ele tornou-se um paria um excluído para a sociedade de então não tinha não tinha nenhum direito era um medigo um senhor do nada o o porco para o judeu ele é não faz parte do cardápio do kosher ele não faz parte da comida judaica e eles consideram um animal imundo e a aquele moço só conseguiu isso de emprego isso era uma afronta agora no versículo 15 e 16 nós lemos convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos ninguém lhe dava coisa alguma olha que coisa situação mais triste enquanto observava os porcos comendo suas vagens e lavagens ele os invejava os porcos tinham mais para comer do que ele e ninguém parecia disposto a ajudá-lo os amigos que tinham antes que ele tinha antes quando gastava dinheiro livremente desapareceram muitos dos amigos da bonança desapareceram no tempo da escassez isso acontece muito você ter amigos que são amigos da hora que você tem o poder que você tem os recursos eles vêm para o churrasco eles vêm para a festa mas quando a crise vem e sorrupia sorrupia o que você possuía aí é que a coisa fica interessante mas estes que ficam se ficam quando ficam estes é que são os amigos de verdade não é o amigo do holofote é o amigo do do fifó da velhinha só ficou a velhinha para acender mas ali ali está está o o amigo ele não tinha mais nada acabaram-se as coisas alguém disse na prosperidade nossos amigos nos conhecem na adversidade nós conhecemos quem são os nossos amigos olha que só na prosperidade nossos amigos nos conhecem ah quem é fulano ali ah fulano é é aquele milionário lá aquele cara que tem é aquele aqueles amigos nos conhecem mas na adversidade nós conhecemos quem são os nossos amigos Horácios Bonar que foi um homem de Deus muito precioso ele vai um pouco mais além e diz no dia da prosperidade nós temos muitos refúgios aos quais recorrer no dia da adversidade somente um só temos um a casa do pai só temos um lugar para recorrer parece que podemos concluir somente quem ama de verdade pode nos amparar além do que o fim o fim de nós mesmos pode ser o início da nossa redenção eu acho que aquele pai quando dividiu os bens para aqueles filhos ele sabia o meu filho eu sei quem é ele ele vai já já ele é um pródigo ele é um gastador ele é um perdulário ele vai ele vai chegar ao fim dele mesmo porque se você for ver a parábola ela indica que o pai estava preparando o retorno do filho e isto é porque ele sabia que o filho ia fracassar mas o fracasso muitas vezes nas nossas vidas é o lugar mais precioso para que nós possamos retornar se nós não chegarmos ao fim de nós mesmos nós vamos achar que somos os os donos da cocada preta e aí ninguém ninguém suporta a nossa altivez a fome provocou uma crise muito grande ela provou ser uma benção disfarçada a fome foi uma benção para aquele moço a crise é uma boa mestra isso o fez avaliar a sua situação ele se lembrou que os empregados contratados de seu pai estavam vivendo mais confortáveis do que ele eles tinham muita comida para comer enquanto se encontravam enquanto ele se encontrava morrendo de fome enquanto pensava nisso decidiu fazer algo a respeito há uma versão que diz que ele caiu em si tem gente que cai na sarjeta tem gente que cai no sofá mas esse aqui caiu em si e esse ponto é muito importante o jovem criou juízo e resolveu ir para a casa de seu pai em arrependimento reconhecendo o seu pecado e foi em busca de perdão percebeu que não era mais digno de ser chamado filho de seu pai e planejava pedir um emprego como um trabalhador contratado talvez para ressarcir parte do prejuízo ele ainda não entendia o que era graça nós precisamos verificar aqui o versículo 20 diz então voltou para a casa do seu pai quando ele ainda estava longe o seu pai o viu cheio de compaixão correu para o filho o abraçou e o beijou ele fez uma preparação ele fez um discurso ele disse eu vou para a casa do meu pai os empregados da casa do meu pai tem pão em fartura e eu aqui padeço de fome e eu vou dizer para meu pai pai pequei contra os céus perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como dos seus empregados como dos teus boia fria uma forma antiga de o o cara que era contratado por um dia de serviço mas eles tinham comida ele queria só a comida ele não queria o pagamento talvez seria uma forma sutil de dizer eu gastei tudo mas eu vou pagar com o meu trabalho aquilo que eu gastei porque é difícil para nós entendermos graça é tão difícil que só o espírito santo pode nos fazer entender o que é graça e quando ele voltava o pai o pai estava esperando esse menino ali desde que ele saiu muito muito antes de chegar a sua casa seu pai o viu e correu como maratonista próximo da linha de chegada caindo em seu pescoço o beijou este provavelmente esta é provavelmente a única vez na bíblia em que a pressa é usada por deus no bom sentido deus não tem pressa mas aqui aparece a ideia da pressa ele correu apressadamente na duas parábolas anteriores tanto o pastor que acha ovelha quanto a mulher que acha a dracma perdida elas fazem festas celebram se alegram com o perdido e aqui não menos mas eu fico pensando na figura de um pai um pai judeu naquela época um ancião tendo que levantar sua saia sua roupa comprida que era o sumo deles vestirem assim para correr apressadamente a fim dele pegar o seu troféu a alegria daquele pai o contentamento e beijar aquele filho eu sei que muitos muitos de nós teriam uma atitude de repreensão ali de dureza de ser firme olha eu não te disse seu moleque sapato o que aconteceu com você você pisou na bola você fez isso mas não aquele pai ele foi bastante amoroso os versos de 21 a 24 dizem aqui o filho disse pai pequei contra os céus contra o senhor e não sou digno de ser chamado o seu filho ele ia dizer trata-me como um dos seus jornadeiros e quando o pai jornaleiros que fazem a jornada do dia enquanto o pai disse você não vai ter que fazer seu discurso aqui não tem lugar para trabalhador na minha casa tem lugar para filho o pai cortou o discurso dele o discurso que ele havia iniciado lá atrás o pai no entanto disse aos servos depressa ele correu com pressa e aqui de novo com pressa depressa tragam a melhor roupa da casa e vistam nele peraí melhor roupa a roupa festival que o pai preparou antes mesmo do filho voltar coloquem-lhe um anel no dedo e sandália dos pés matem o novilho gordo faremos um banquete e celebraremos pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o filho confessou até o ponto em que pediria o emprego mas o pai o interrompeu o discurso e ordenando aos servos que colocassem a melhor roupa no filho pusessem um anel na mão e sandálias nos pés ele também ordenou uma grande festa para comemorar o retorno do seu filho que havia sido perdido e agora foi achado agora quem o achou eu entendo que quem achou foi o pai ao deixar o filho fracassar ele chegou ao fim de si mesmo ele caiu em si e o que que ele lembrou ele lembrou do pai na casa do meu pai ele viu que o seu pai era generoso que o seu pai era gracioso que o seu pai era bondoso e a única lembrança dele no seu fracasso lá no no seu ponto mais baixo foi do pai no que dizia respeito ao pai ele ele estivera morto mas agora ele estava vivo alguém disse o jovem estava procurando um bom momento mas não o encontrou no país distante só o encontrou quando teve o bom senso de voltar a casa do seu pai a história aponta que eles começaram a se divertir a se alegrar mas não registra quando a festa terminou o mesmo acontece com a salvação do pecador a alegria não tem tempo de validade a gente encontra os salvos quando eles são salvos dizer que alegria no céu mas não diz quando a festa acaba parece que a festa é é intiriça que nem cantiga de grilo é uma festa contínua não tem ressaca não tem o ponto de término depois nós temos aqui os versos 25 e 27 enquanto isso o filho mais velho trabalhava no campo na volta para casa ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo o servo respondeu seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo pois ele voltou são e salvo aqui começa a guerra da religião um é desgraçado está lá a cair o outro é cheio de mérito chega em casa ouve música ouve barulho de festa ainda tem um encrenqueiro aqui fofoqueiro que diz foi seu irmão que chegou e ele ele seu pai está todo contente aí matou o bezerro para que contar essas coisas isso aí é só para excitar a a inveja o ciúme essas coisas assim quando o filho mais velho voltou do campo e ouviu toda a diversão perguntou a um servo que estava acontecendo ele não vai procurar o pai ele sempre procura um outro que tem a mesma mentalidade dele porque ele não era ele não se se via como filho ele se via como servo ele se via como empregado ele procura um outro empregado porque gambá cheira gambá esse é um princípio muito os fofoqueiros só procuram fofoqueiros e assim por diante eu sou a pessoa especial ele estava dizendo assim que merece toda a consideração ele ficou perplexo com a festa porque que essa festa essa festa tinha que ser comigo a justiça própria fica implicada com a graça e se exclui do banquete com suas lamentações ela não pode aceitar que o falido o fracassado receba a comenda o prêmio a medalha de honra não tem possibilidade isso não é aceitável e aqui nós temos mais um pouco os versículos 28 a 30 o irmão mais velho se irou e não quis entrar o religioso ele se irrita com a graça ele não quer entrar ele é implicante ele é rabugento ele é chato ele simplesmente só vê defeitos ele só vê problemas ele não consegue ver a bondade do pai então o filho mais velho se irou e não quis entrar o pai saiu é o pai ele era pai de um e era pai do outro saiu e insistiu com o filho mas ele respondeu todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o senhor e nunca me recusei a obedecer as suas ordens e o senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos mas quando este seu filho volta este seu filho não é meu irmão não depois de desperdiçar desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas o senhor comemora matando o novilho oh cara se você prestar atenção lá atrás o versículo diz que o pai repartiu os seus bens com os dois com os filhos mas ele nunca se apropriou daquilo que o pai tinha dado por quê? porque a sua mentalidade era a mentalidade de escravo não era a mentalidade de filho era um escravo que tinha como objetivo servir o pai para ser não para que o pai o admirasse e não para que o pai o amasse é a isso que muitas vezes nós encontramos no meio das igrejas pessoas que fazem com o objetivo de serem admirados e não com o objetivo de receberem o amor do pai celestial não pelo que eles fazem mas sim pelo que eles são aquele moço ele era uma pessoa muito ensimesmada muito cheia de si ele não não tem o mínimo critério de de amabilidade esse seu filho não meu irmão e desperdiçou tudo todo o dinheiro com prostitutas como é que ele sabe que era prostitutas o texto não diz que foi com prostituta podia ser com com jogo podia ser com bebida mas ele vai logo no pronto com prostituta por quê? porque alguém disse talvez fosse exatamente o pecado oculto dele que ele guardava no seu interior que era prostituição ele não não praticava externamente porque tem muita gente que só vê o pecado externo não vê o pecado interno e até eles expõem isso na igreja os pecados externos são visíveis mas os pecados internos não são visíveis eles não são tratados mas meu querido eu vou lhe dizer Davi cometeu vários pecados na vida dele ele adulterou ele assassinou ele tinha as mãos sujas de sangue ele mentiu mas ele disse que o maior pecado dele ele diz ele confessa isso que o maior pecado dele foi contar um exército agora você diz contar um exército foi o maior pecado dele sim porque o pecado ali era de confiança ele em vez de confiar em Deus ele estava confiando no exército e esse pecado invisível esse aí que não aparece assim no balcão da exposição é o pior porque é a incredulidade que nos tira do céu todos os pecados são sérios mas aqui esse moço demonstra uma atitude bastante aquilo mostra um pouco da sua identidade aqui vemos o filho mais o filho mais velho ser consumido com raiva ciumenta ele se recusou a participar da alegria do seu pai o grande teólogo J.N. Darby Nelson Darby ele colocou muito bem esse assunto da seguinte maneira onde está a felicidade de Deus a justiça própria não pode vir se Deus é bom para o pecador o que vale a minha justiça olha só onde está a felicidade de Deus a justiça própria não pode vir ela não entra ela não vem porque a bondade de Deus ela fere os nossos méritos e a minha justiça como assim como assim quando seu pai pediu que participasse das festividades ele recusou reclamando que o pai nunca havia recompensado por seu fiel serviço e obediência a ele nunca fora dado nem mesmo um bode para não falar de um bezerro gordo ele reclamou que esse seu filho voltou depois de gastar todo o dinheiro com prostitutas e que o pai não hesitou em fazer um grande banquete observa que ele disse esse seu filho e não meu irmão ele não o considerava como irmão era muito intransigente outra coisa interessante do texto ele disse que o pai havia que o irmão havia gasto como prostituta e aí nós vimos aqui como é que ele sabia disso a narrativa não disse isso então possivelmente esta era a coisa que estava nele eu sempre julgo os outros melhor com aquilo que eu sou capaz de fazer vamos agora olhar os versículos 31 e 32 o pai lhe respondeu meu filho meu filho ele não disse meu servo o pai não ouvia como servo meu filho você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu não é do irmão mais o dia deu o irmão mas nós precisamos agora restaurar esse caído mas tínhamos de comemorar esse dia feliz pois seu irmão estava morto seu irmão não meu filho seu irmão o pai empurra para ele compreender estava morto e voltou a vida estava perdido e foi achado a resposta do pai indica que a alegria relacionada a restauração do perdido enquanto o filho obstinado ingrato e inconciliado não produz motivo para comemoração o filho mais velho é a imagem clara dos escribas e fariseus que se ressentem de Deus mostrar misericórdia aos pecadores ou prajantes o modo de pensar deles Deus não é justo pois eles o serviram fielmente nunca transgrediram os seus mandamentos no entanto nunca foram devidamente recompensados por tudo isso olha como nós precisamos ser tratados com esse assunto porque muitas vezes nos sentimos feridos baguados porque nunca fomos aplaudidos reconhecidos ou bajulados nesse naquele assunto eu preciso ser tratado com a cruz nesse assunto para que eu seja liberto das minhas tendências de singularidade de especialidade de ser melhor a verdade é que eles eram hipócritas religiosos e pecadores culpados sim o orgulho cegou mantendo-os distantes do pai sem perceber a bênção bênção após bênção sobre eles se eles estivessem dispostos a se arrepender e reconhecer seus pecados de orgulho de presunção de soberba o coração do pai teria ficado satisfeito e eles também teriam sido a causa de uma grande celebração o pior tipo para se conviver neste mundo é o religioso justão é é terrível arrependimento meus irmãos não é só do que nós fizemos é do que nós somos é uma mudança de mentalidade a palavra no original metanoia significa uma mente transformada em vez de ser esta mente voltada para nós é uma mente voltada para Deus e a sua graça essas três parábolas elas as parábolas da ovelha perdida da dracma perdida e dos irmãos perdidos falam da obra perfeita da trindade salvando pecadores eu não volto a dizer que eu não não priorizo o irmão mais novo como o foco dessa parábola o foco é o pai que trata com dois filhos o o o filho mais novo e o filho mais velho o mais novo perdido no mundo e o mais velho perdido na religião o mais novo perdido na imoralidade e o mais velho perdido na moralidade ele chegava a fazer da moralidade o seu ídolo e o risco qual é o mais perigoso aqui o cara que se acha o bom é mais fácil as prostitutas chegarem no reino dos céus Jesus disse isso do que os escribas e fariseus porque eles não vão pelo caminho da redenção eles vão pelo caminho da legalidade da moralidade da justiça própria não que esta essas coisas não sejam importantes a justiça de Deus tem que se cumprir em nós e nós somos pessoas que vivem a lei por meio de Cristo e não esta atitude de fazer com que eu me torne especial eu até escrevi um artiguinho outro dia sobre embriagado de abstemia abstemio aquele que não bebe nada mas se vangloria disto aí como se fosse um Deus a sua atitude a sua a sua ação de superioridade sobre os demais esses nazireus modernos que tocam o pau nos outros mas por dentro estão cheios de embriaguez pessoal esta última parábola o único que fica fora da celebração é o filho mais velho que estava preso nas grades da religião a festa toca e ele está do lado de fora termino com a citação de Petty Forst como raça não somos nem ovelhas desviadas nem meramente pródigos errantes somos rebeldes com armas nas mãos portanto nossa suprema necessidade da parte de Deus não é educação religiosa da nossa consciência é a nossa redenção é a nossa transformação total pela graça de Deus não leve em conta a sua moralidade externa o que você e eu precisamos é da vida de Cristo manifestando em nosso interior essa parábola é talvez a parábola mais pregada em toda a história da igreja e ela realmente é fundamental para compreendermos a diferença entre aquilo que nós apresentamos para os outros e aquilo que nós somos de fato que Deus o nosso pai nos torne realmente filhos que participem da festa do contentamento eterno e que nós vivamos para a glória do Senhor eu espero se o Senhor permitir nós nos encontrarmos ainda aqui nessa terra um dia aí vermos essa casa cheia enquanto isso a gente vai ficando aqui pela internet tendo contatos mas se a gente não for se reunir mais se não houver mais essa possibilidade eu quero deixar um alerta como é que está o seu passaporte você é filho ou é servo você é um religioso ou você é um filho do altíssimo um membro da família de Deus Jesus veio para o que era seus os seus não receberam mas a todos quantos o receberam ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram nem do sangue nem da vontade da carne mas de Deus que Deus dê ao seu coração a certeza de que há uma vida além desta e esta vida nós só entramos por meio de Jesus Cristo um grande abraço um beijo virtual um abraço virtual infelizmente ainda mas vamos esperar o dia ou aqui ou lá onde nós nos abraçaremos para todo sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo Amém A livraria Biblia Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo bíblias livros de teologia devocionais literatura infantil biografias comentários bíblicos e muito mais dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na primeira igreja Batista em Londrina visite a Livraria Biblia Londrina e conheça ainda mais Livraria Biblia Londrina de segunda a sexta das 13h30 às 18h endereço na Avenida Paraná 76A próximo ao Caçadão bem no centro de Londrina ligue para 3372 8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br E aí